Hoje eu tô no baile da serra, hoje eu tô no baile de favela Aqui no morro das pedras, jogando o dedo pro alto, passando, passando e roçando nela Jogando o dedo pro alto, passando e roçando nela Bota o dedinho pro alto, passando e roçando nela Jogando o dedo pro alto, passando e roçando nela Jogando o dedo pro alto, passando e roçando nela Essa que vai vir a moda, dentro da favela Essa que vai vir a moda, dentro da favela Catuca, catuca, tchêka, catuca, catuca, tchêka, catuca, bem gostosinho A tcheteca dela, catuca, catuca, tchêka, catuca, catuca, tchêka, catuca, tchêka, catuca, bem gostosinho A tchê-tchê cadela, catucas da central Catucas da central, catucas da central Catuca, catuca, tcheca, catuca, catuca, tcheca, catuca Bem gostosinho, a tchê-tchê cadela Jogando o dedo pro alto, passando e rodando, né? Hoje eu tô no baile da serra Hoje eu tô no baile de favela Aqui no Morro das Pedras Jogando o dedo pro alto, passando e rodando nela Jogando o dedo pro alto, passando e rodando nela Passando e rodando nela Jogando o dedo pro alto, passando e rodando nela Jogando o dedo pro alto, passando e rodando nela Essa aqui vai virar moda, dentro da favela Essa aqui vai virar moda, dentro da favela Catuca, catuca, tcheca, catuca, catuca, tcheca, catuca Bem gostosinho, a tchê-tchê cadela Catucas da central Catucas da central Catucas da serra Catuca, catuca, tcheca, catuca, catuca, tcheca Catuca, bem gostosinho, a tchê-tchê cadela Jogando o dedo pro alto, passando e rodando nela Catuca, catuca, tcheca, 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 tcheca Obrigado.